Eu quero uma dinamite carregada de amor Pra pôr nos corações de pedras que não querem se abrir Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor E um grito de felicidade eu quero ouvir Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero que os cientistas com sua inteligência Descobram a felicidade através de uma essência E transformem a bomba tônica em carinho e calor Pra quando explodir no ar cobrir o mundo de amor Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Eu quero ver na correria do povo a gritar Aquela surpresa maior Aquela surpresa maior bem na hora H E o chefe da grandes potências apertar os botões Quero plantar muitas flores pra fazer munições No ar os mistes explodindo entre flores e canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos E com botõezinhos de rosas carregar os canhões Quero plantar muitas flores pra fazer munições E com botõezinhos de rosas carregar aviões E com botõezinhos de rosas carregar os canais 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 Obrigado.